Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Música Queridos ouvintes, estamos aqui novamente no ar para levar a mensagem do Evangelho a todos os lares sintonizados conosco. E participando do culto de hoje, nós temos a nossa companheira Eni Lima de Menezes, esse que vos fala, Lidiane Barreto, nossa companheira Cléa Nonato, Ayrton Dias, e como técnico e colaborando também conosco, nosso filho João Carlos Lima de Menezes. Então vamos iniciar o nosso programa ouvindo a mensagem que está contida no livro Resposta da Vida, é um livro ditado pelo Espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cante Xavier. Males e Remédios Inconformação diante do sofrimento Olhe ao de redor, reconhecerás legiones de pessoas que sofrem muito mais sem as suas possibilidades de reconforto. Desentendimento em família Oriente as crianças de casa e respeite os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem, enquanto as próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Algum erro cometido reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências. Entes queridos em falha, Deus que nos criou a todos saberá conduzi-los sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida, pelas quais também nós temos pago ou pagaremos o preço que nos compete. Provação Uma visita ao hospital Uma visita ao hospital poderá dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Problemas Não se sabe de criatura nenhuma que evolua ou aperfeiçoe sem eles, incluindo aqueles que se supõem em tranquilas ou estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. Angústias Ao que reconhece todo o tratamento para a supressão das ansiedades, está baseado ou completando pelos serviços que em favor de algumas causas nobres ou auxílio de alguém. Censuras Um minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto a nossa própria resistência, se acaso estivéssemos no lugar daqueles que fazem caídos em desespero. Desilusões e fracassos no relacionamento afetivo. Experimente Jesus Página constante do livro Resposta da Vida, edição ideal de André Luiz Francisco Cândido Xavier E assim, Senhora, que estamos em nosso lar, fazendo o nosso culto cristão, levando ao seu coração momentos de ternura, momentos em que nos abraçamos para dizer que está tudo passando, que as coisas vão melhorar, que a vida continua, mas que nós estamos sempre com Jesus no nosso coração. E assim, contando contigo, contando com a tua imensa força, te pedimos muita paz para a nossa caminhada. Que assim seja. Então nós vamos iniciar o estudo desta noite. E lembrando que está contido no capítulo 5, item 26, que tem como título Provas Voluntárias e o Verdadeiro Silício. Silício era uma espécie de túnica, de tecido grosso, que isso usava antigamente para macerar o corpo, para a pessoa sofrer, achando que aquilo ia agradar a Deus. Mas a gente sabe que o que agrada a Deus são as nossas atitudes. Vamos aos estudos. O Evangelho, capítulo 5, o item é o 26. Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício. Perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de se salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência. Tanto quanto a paciência e a resignação pode dar-se que há um homem nasça em posição penosa e difícil. Precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio dos sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. É uma verdade. Há pessoas que ao primeiro sofrimento se desesperam, não exercitam a paciência e a fé em Deus. Tem que em tudo pensar que tudo passa, tudo passará. E muitas vezes entram em depressão ou até mesmo se suicidam. Nós ouvimos sempre alguém dizer, fulano gosta de sofrer. Nesse sentido, não há mérito nenhum. Mas quando é a causa de uma outra pessoa, seja ela quem for, o mérito é todo da pessoa, pois ameniza o sofrimento do outro e ao mesmo tempo se beneficia. Essa é uma verdade. Paz a todos. E eu queria lembrar que, em termos de provas voluntárias, nós temos, por exemplo, filhos ou filhas que não se casaram para poder tratar do pai ou da mãe de mais de perto, com mais carinho, com mais atenção. Também pessoas que às vezes não são nem parentes, mas que cuidam de um idoso e praticamente adulam a sua própria existência. E na família da nossa esposa, nós sabemos até um exemplo disso. Era uma companheira que foi trabalhar, foi acolhida pela família. Talvez aí lhe possa lembrar melhor. A sua Maria Antônia. Ela era uma criatura serviçal, mas que sempre amou a nós todos como filhos do coração. e tinha um trabalho de abnegação, um trabalho de carinho, de atenção, para com a nossa família. Mas o Evangelho nos diz que o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências que lhe não seja possível. Em perseverar na luta e não em esperar. Sempre recompensa se não é bem sucedido. Porém, esta questão de provas voluntárias e de silício que vemos neste planeta, nós estamos realmente passando por momentos difíceis, momentos de provas e de expiações para que possamos regenerar esse planeta, transformá-lo em planeta de regeneração. Coisa que estamos vendo neste momento. Então, nós lembramos também aqui pessoas que fazem promessas. Isso. E muitas delas macerando o corpo, fazendo esse silício voluntário, mas que com o desejo de agradar a Deus ou agradar ao santo devoto, mas que a gente vê que realmente não leva a nada. Pessoas, por exemplo, que sobem escadaria de igreja de joelho, certa feita, visitando lá a parecida do norte, lá na catedral da Nossa Senhora de Fátima, e vimos uma senhora bem idosa, atravessando uma passarela quem já foi lá dessa cidade conhece, essa passarela, ela é enorme, e atravessando a passarela de joelhos. Inclusive, a passarela não era um piso lisinho, era um piso áspero. Por certo, a pessoa terminou aquela caminhada com o joelho machucado, e a gente pergunta, para o quê? Para agradar a quem? a Deus? Nós lembramos dos faquires, que antigamente ficavam naquela situação para agradar a Deus. No entanto, isso não é agradável a Deus. Os faquires até era para se elevar espiritualmente, mas era um silício inútil, porque o que Deus quer, e eu já falei isso, é o que nós fazemos em relação ao próximo, amar ao próximo. Esse é o desejo de Deus, e foi a mensagem de Jesus para todos nós, que nos amássemos aos outros, e até, inclusive, aos nossos inimigos. E para muitos, isso é um verdadeiro silício, amar o próximo como a si mesmo, e aí nós vemos o egoísmo avassalador, fazendo com que as pessoas partiquem atos que não condiz com a bondade divina. Exatamente. Portanto, é muito importante que a gente preste atenção nessas lições e vê que existem provas voluntárias que ele foi a pessoa que quis. Por exemplo, tem pessoas que, homens principalmente, que se alistam no tempo de guerra voluntariamente. Se essa guerra é uma guerra em que o país está sendo invadido, é uma guerra em que ele vai defender a sua pátria, tudo bem, mas se é uma guerra de conquista, como acontecia no tempo bárbaro, a gente vê que realmente aquilo não vai agradar a Deus. E hoje em dia ainda tem pessoas que são chamadas mercenários que fazem isso. Em pleno século XXI, criaturas que vivem se alistando aí, fazendo guerrilhas, fazendo, matando sem finalidade nenhuma, pelo simples prazer de alimentar o seu ego. Porque o que esse espírito, às vezes, são encarnações e encarnações que ele vem assim. Sempre nessa mesma atitude de pôr em risco a sua vida e fazendo mal aos outros. Portanto, prova voluntária deve ser e só terá efeito positivo para o espírito se essa prova for levada adiante por situações que possam construir um futuro mais feliz para as pessoas. no programa em defesa da vida que vai ao ar aqui na Rádio Rio de Janeiro aos sábados às 11 horas e tem reprise também às quartas e quintas-feiras, esse programa conduzido pela minha esposa Jane Chantley e que às vezes eu ajudo na pesquisa ou no roteiro, nós uma vez lembramos de dois casos bastante emblemáticos sobre expor a vida em benefício do semelhante. O primeiro caso aconteceu em 2011 quando houve aquele vazamento na usina nuclear de Fukushima no Japão, colocando em risco a vida de muitas pessoas e um grupo de 160 engenheiros aposentados se ofereceu para consertar o vazamento do reator. Um deles de 72 anos falou que os mais jovens, sobretudo aqueles que ainda desejavam ter filhos, não deveriam se expor à radiação. Por isso foram esses mais velhos aposentados, a maioria com mais de 60 anos, se oferecer para se expor àquela radiação grande, podendo ter consequências para as suas vidas em benefício de uma população muito maior que poderia sofrer. Então aí a gente vê o verdadeiro silício que é colocar a própria vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. E outro caso também acontecido no Oriente, lá na Tailândia, em 2018, as pessoas devem lembrar daquele time de futebol de adolescentes que ficou preso numa gruta, a encradela gruta foi inundada e eles ficaram presos. E um grupo muito grande de pessoas do mundo inteiro com experiência em mergulho, em caverna, se voluntariou para chegar até onde as crianças e os adolescentes estavam. Um desses mergulhadores acabou perdendo a vida. O nome dele era Samanguman e ele estava de férias, ele era mergulhador profissional, estava de férias e ele foi até a Tailândia para ajudar naquele resgate. E no meio do caminho, a gente não sabe exatamente porquê, ele ficou sem oxigênio no seu cilindro e acabou perdendo a sua vida. O caminho era muito difícil, levava cerca de três horas com muitos obstáculos só para ir, mais três horas para voltar e vários mergulhadores relataram a dificuldade que era, algumas passagens muito estreitas, outras que tinham que enfrentar subidas e descidas com água, mas eles se propuseram a participar de forma voluntária daquele resgate que acabou sendo bem sucedido. Todos os adolescentes foram resgatados, o treinador do time também, somente esse mergulhador Samanguman entregou a sua vida nesse resgate. Então, esses são os verdadeiros heróis do mundo, aqueles heróis que muitas vezes não são lembrados, pela grande maioria, mas que são os verdadeiros heróis. No caso desse mergulhador, foi feita até uma estátua para ele na entrada dessa gruta. Ele foi reconhecido sim como herói e assim como todos aqueles engenheiros de Fukushima, embora não se tenha o nome de todos eles, mas também deixaram a sua marca no nosso mundo. Esse é o verdadeiro silício que agrada a Deus, quando a gente abdica da nossa própria segurança muitas vezes em benefício do nosso próprio, não de forma temerária, de forma de colocar em risco desnecessário, mas aquele risco calculado que nós podemos correr em benefício do nosso próximo. Nós vamos, então, encerrando esse comentário, ler uma poesia que está contida no livro Na Voz do Silêncio, que é o livro de poesia de Senira Pito, que nós estamos utilizando neste mês. Essa poesia é muito interessante e essa tem como título Caminhar. Trilhar um caminho certo para andar em linha reta, guiado pela esperança de modo a chegar à meta. Trilhar um caminho certo não é apenas andar, pois muitas vezes sentados corremos sem descansar. Trilhar um caminho certo é pôr a alma voar, é mover-se como um dia que sabe onde vai chegar. Os olhos têm movimento, podem muito caminhar, quando são duas candeias, tudo consegue com olhar. Nossa boca pode ir longe, setas de luz atirar e com palavras erguer quando sabe abençoar. E as mãos de oferta, Senhor, quanto e quanto podem dar? Dão mil sementes de amor que em frutos vão se tornar. E o coração que é do bem, incansável a trabalhar, só é mudéce de amor quando é hora de parar. avançar pois é progresso é trilhar um rumo certo do andar caminho agreste com a luz de Deus por perto. E assim vamos encerrando esse programa, esse culto cristão no ar agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. agradecendo a todas aquelas pessoas que antes de nós se sacrificaram para que pudéssemos hoje ter uma condição melhor de vida, de saúde, de segurança, aqueles que deram as suas vidas nas pesquisas, pelos remédios, pelo avanço da ciência, nos combates justos de defesa da pátria, do território e aqueles sobretudo que se sacrificaram de alguma forma para nos educar, nossos pais, nossos avós, pessoas que vieram a este mundo para nos conduzir no caminho do bem. Obrigado Senhor por tudo isso, obrigado pela nossa vida, obrigado pela oportunidade de servir em teu nome que possamos fazer os sacrifícios que agradam a Deus, os sacrifícios do nosso egoísmo, sacrifício do nosso orgulho, sacrifício do nosso tempo em vão, em benefício do nosso próximo, em benefício de nós mesmos. Fica conosco Senhor, ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Sempre a servir Sempre acertei Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário